Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Eu tô aqui pra dizer pra vocês que o vídeo de hoje é especial porque é a retomada em 2021 da playlist Femininos aqui do canal. Essa playlist que a gente se propõe a conversar sobre os capítulos do livro O Feminismo é pra Todo Mundo, da Bell Hooks. Então eu trago, como vocês sabem, sempre uma convidada especial, especialista no assunto ou com uma visão um pouco mais particular sobre a questão. Então hoje eu trago pra vocês a Letícia Rodrigues. Ela é estudante de Direito do último ano, tem aí apresentado vários trabalhos e pesquisas em relação à questão da mulher no trabalho, no direito e também agora com a questão da reprodução. E eu acho que vocês vão gostar muito dessa conversa. A gente, obviamente, teve que fazer de forma remota por causa da pandemia, mas eu tô muito feliz porque agora essa conversa marca definitivamente a volta da playlist aqui pro canal e a gente vai terminar ela o quanto antes. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Fiquem com a nossa conversa. Então, mais uma vez, muito obrigado, Letícia, por aceitar esse convite. A gente nem se conhecia antes dessa proposta que eu te fiz, assim, você foi bem corajosa de aceitar. Eu fico muito feliz, né, da gente poder conversar sobre um assunto que, pelo que eu percebi e pelas indicações, né, como eu falei aqui na cabeça do vídeo, foi uma amiga minha que te indicou. Então, assim, fiquei muito feliz que provavelmente vai ser uma conversa muito frutuosa pela sua experiência com o assunto. Muito obrigado. Primeiro, muito obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço, Bruno. Muito obrigado também. Que você também foi corajoso, né, de não me conhecer e, assim, me convidar pra essa parceria, mas eu achei muito interessante, já assisti os vídeos do canal e adorei a proposta de dar esse espaço para as mulheres, para a gente discutir esse livro, discutir os assuntos tão importantes e espero que eu possa contribuir aqui com o pessoal do canal pra ter avisado. Eu queria, assim, começar pelo mais óbvio que eu tenho feito aqui, que é, primeiro, entender por quais vias você chegou a um movimento feminista ou se você se entende como feminista, ou como é que é o feminismo na sua vida? Bom, falando já um pouco do livro da Bell Hooks, eu li e achei assim que se encaixa muito pra mim, que ela fala dos grupos de conscientização e dos grupos da faculdade, da matéria de estudo de mulheres. E pra mim foi muito isso. Eu já me sentia, já algumas revoltas, algumas indignações com questões relacionadas às mulheres, com questões de gênero, antes de entrar na faculdade. Eu sempre estava indignada com uma coisa ou outra, eu percebia isso em mim, mas eu nunca tinha encontrado um nome pra isso. E foi quando eu entrei na faculdade, logo no meu primeiro período, que eu encontrei um grupo de feminismo, e aí seria como esses grupos de conscientização, que era realmente um debate entre mulheres, várias mulheres que se reuniam, e ao mesmo tempo tinha uma professora que ministrava estudos de gênero, e a gente usava aquele momento também pra se reunir, debater e falar sobre questões, e foi ali que eu tive o primeiro contato com o que realmente é o feminismo, que existe uma teoria, existe um fundamento teórico, uma base. Então foi o primeiro momento que eu consegui compreender todo esse anseio que eu tinha antes, desde jovem, que eu percebia que certas situações me incomodavam, mas eu não sabia dar um nome a isso. Então foi na faculdade, como a Bel Rousse mesmo traz no livro, no ambiente acadêmico do feminismo, ele encontra como se fosse um no ápice, porque realmente é muito fácil disseminar o conhecimento feminista nas universidades, embora tenha toda a problematização de acesso, né, de classe, de raça, mas foi na faculdade que eu pude encontrar também outras mulheres, porque às vezes eu me achava sozinha nesse meio, porque eu tinha certas indignações, mas não necessariamente meus colegas que eu conduzia tinham isso. Então foi na faculdade que eu pude fazer esse seminário, que é um seminário de feminismo, e encontrei, assim, diversas mulheres, diversos colegas da minha faculdade que pensavam, mesmo que eu, encontrei professora que me falava sobre isso, então foi a partir daí que eu me vi como feminista. É, eu percebo que realmente a estrutura da academia, né, de apresentar a gente por tantas leituras e tantas outras visões, que às vezes a família, a sociedade vai, né, vai minando essas possibilidades e vai só cada vez mais obscurecendo a nossa visão, né, ou então direcionando. De alguma forma também, né, muitas pessoas que passaram por aqui disseram que a academia ajudou. Eu já fico pensando, por exemplo, lá no livro da Bea Rux, o quanto que ela fala sobre esse ambiente, mas eu percebo, por exemplo, nesse capítulo que a gente está discutindo aqui, que é o capítulo sobre direitos reprodutivos, o quanto que esse assunto também, ele é um assunto negligenciado nas famílias. Esse assunto chegou pra você, por exemplo, sobre os direitos reprodutivos, esse assunto com tudo que ele embloba de forma até complexa. Mas alguma coisa chegou pra você antes da academia sobre isso? Não, é por isso que eu falo que eu acho que na academia o feminismo realmente tem uma base muito forte, embora todos os problemas relacionados a acesso, a raça, a classe, mas ele tem uma base muito forte, porque a partir dali, por exemplo, eu posso ter sido a primeira pessoa da minha família, embora outras já tenham entrado na universidade, eu tenho certeza que eu fui a primeira pessoa da minha família que na universidade esteja acesso ao feminismo. E a partir daí, eu tendo esse conhecimento super privilegiado, óbvio, de estar na nossa faculdade, eu posso disseminar esse conhecimento de outras formas pra pessoas que não têm esses privilégios. Mas realmente, questões principalmente relacionadas ao aborto não faziam a menor ideia antes de ter uma base política, uma base teórica, até o meu curso, o curso direito, como eu já falei, então a gente afasta muito as questões fundamentalistas, cristãs, religiosas, e o debate entra muito nesse que é político e jurídico. Então, a partir daí que eu consegui ter uma visão um pouco menos tendenciosa, até por conta de família, de criação, e eu passei por um processo, inclusive, que eu vou já comentar, que no início que eu aprendi sobre o feminismo, eu acho que eu fiquei assim, tanto tempo da minha vida sem saber o que é, que quando eu aprendi, eu só queria aprender sobre o feminismo. Então, assim, eu até posso ter sido um pouco exagerada, porque eu só queria saber sobre o feminismo, e talvez eu me tornei o que eu não queria no início, que é ser uma pessoa, tipo, fechada pra discussão, porque eu fiquei assim, tão revoltada, nossa, como que na vida inteira ninguém me falou disso? E aí eu comecei a aprender na faculdade, e eu fiquei muito focada em aprender sobre o feminismo, e não ouvia muito até discussões com outras pessoas, então eu tive que passar por um momento de até me afastar um pouco do movimento feminista, pra poder estudar outras áreas, e a partir daí retornar e falar, não, é isso mesmo que eu acredito, e a partir daí ter argumento, porque também não adianta a gente se autodenominar feminista, se a gente não sabe dialogar, e isso é o erro de muitas pessoas, e foi o meu erro no início, que a gente ficou tão revoltada de sofrer toda essa discriminação por tantos anos, que a gente às vezes não encontra palavras e formas de argumentar, então é uma forma de conhecimento, a gente tem que ler, a gente tem que estudar, não basta só se titular, é o que a Bel Luce fala, que você ser feminista, não é só você falar que você defende as mulheres, você tem que ter uma teoria, você tem que ter uma prática feminista, você tem que ter um diálogo, pra você poder falar com as outras áreas da sociedade, porque essa é a nossa intenção, é chegar a todos na sociedade, não é só chegar aos que são feministas, aos que são contra o sexismo, mas chegar a todos, chegar na igreja, chegar na política, e pra aí que a gente precisa de diálogo, mesmo que seja difícil esse diálogo. E vamos já então começar, pra entender o que ela traz ali, por exemplo, quando você fala aí de direitos reprodutivos, que é uma coisa que é difícil acesso, porque inclusive até, acho que o termo é muito obscuro, como eu estava falando aqui, é um termo ainda muito, não fica muito inteligível pra gente, o que se fala, quando se fala de direitos reprodutivos, reprodutivos. E assim, é um termo às vezes até muito técnico, direito e reprodutivo, e assim, pra uma situação de pessoas que estão na base, que precisam entender de forma mais urgente isso, porque toca, esse assunto toca a vida dessas mulheres, o que que a gente pode ajudar, e de transcrever esse termo pra essas pessoas, o que que seria exatamente direito reprodutivo, sabe assim, o que que cabe dentro desse guarda-chuva conceitual? Sim, eu acho que primeiro a gente pode ampliar pra falar sobre os direitos sexuais e reprodutivos, porque de uma forma ou outra eles se misturam. Então, esses direitos seriam relacionados à sexualidade, né, à criação, à procriação, à reprodução, e como a própria Bell Hooks fala no livro, o que vem à mente de primeiro é o aborto, porque é um tema que afeta todas as mulheres, sejam elas ricas, pobres, pretas, brancas, então o aborto é como se fosse o representante dos direitos sexuais e reprodutivos, mas não é o único. Ainda é uma questão que está muito atual, mas existem outras questões que hoje já estão mais avançadas, como acesso a métodos contraceptivos, outra situação é da esterilização forçada, que o Brasil não realiza em massa, mas já houveram, já houve casos, também questões de violência obstétrica, de cesarianas abusivas, né, partos abusivos, toda essa questão relacionada à medicina, à violência, e também eu acredito que pode se envolver a questões de objetificação do corpo, de uso da sexualidade, da liberdade sexual, que envolve também os crimes sexuais, enfim, todos esses assuntos relacionados à sexualidade, à reprodução. Ela até fala no livro, né, que a questão de direitos reprodutivos nasce com a questão dos direitos sexuais, né, acho que ela fala de como, não, quando e com quem se relacionar sexualmente. Eu acho que, então, se a gente pudesse puxar essa discussão para o início, né, tipo, olha, a gente precisa falar sobre como, a gente vai até acrescentar outras perguntas, mais do que ela põe, né, mas como, quando, com quem, por quê, né, o que a mulher pode fazer nas relações sexuais, acho que seria esse o ponto de partida, né, para a discussão dos direitos reprodutivos, porque me parece, né, do meu lugar aqui, que quando se fala para algum leigo no assunto de direitos reprodutivos, realmente vem o aborto, que acho que é a ponta, né, a ponta ali do problema, a que aparece socialmente, a que se debate, a que aparece nos jornais, mas antes disso, como você já bem colocou, tem todo um acabamento de coisas, que envolvem, inclusive, até campos da medicina, do direito, do saneamento básico, né, coisa que também não é colocada aí, mas também, é, questões muito delicadas, por exemplo, para o papel da mulher no relacionamento, que envolve, por exemplo, uma moral religiosa, sabe, então, assim, a minha pergunta, depois de ter falado tanto isso, tudo isso, é, você acha que, em que âmbitos, né, a gente ainda precisa desenvolver ou envolver mais a discussão em relação às, às questões sexuais mesmo, sabe, vamos nos pautar agora sobre, como que a gente ainda precisa avançar nisso, sabe, antes de falar de aborto, por exemplo? Olha, Bruno, eu acho que na questão da sexualidade, da liberdade do corpo da mulher, existem alguns paradigmas, inclusive, que são contrapontos dentro do feminismo, que seria o feminismo liberal e o feminismo radical, então, aqui, falando sobre o que eu sei, o feminismo liberal é aquele feminismo que nós, mulheres, podemos estudar e vamos fazer o que quisermos e mesmo que isso signifique em alguns momentos passar por cima de outras mulheres, não relacionado à sexualidade, o feminismo liberal é muito disso, podemos tudo, fazemos tudo, podemos expor o corpo, dançar como quiser, e isso é positivo, mas aí surge a crítica do feminismo liberal, do feminismo radical, perdão, que é, até que um ponto essa exposição do nosso corpo é para o próprio patriarcado, o que a gente perceber quando as mulheres, elas se declaram sexualmente livres e expõem o corpo, seja nas redes sociais ou, por exemplo, no carnaval, toda essa exposição pode partir muito de nós, porque nós queremos ser livres, mas a gente tem que reconhecer que essa liberdade, ela está fomentando mais ainda o patriarcado, porque a gente não está sendo livre de julgamentos sexuais, então quando uma mulher, ela sai na rua sem cutiã, mostrando seios como um homem mostraria, não é só o discurso da liberdade, porque tudo bem, estamos sendo livres, mas ao mesmo tempo, com certeza, todos os homens ao redor vão estar julgando como olhar sexual, não é a mesma coisa, então eu acho que esse discurso da liberdade sexual, ele é muito perigoso, porque a gente não pode confundir a minha liberdade que eu sinto, eu me sinto bem em andar na rua pelada, com empoderamento, porque o empoderamento é uma ação coletiva, então você não se empodera sozinha, você se empodera em grupo, então eu não posso afirmar que eu andar pelada no carnaval é uma atitude de empoderamento, porque isso não está levando as mulheres ao topo, isso está só servindo mais ainda ao patriarcado, então assim, puxando outro gancho, a questão da prostituição, que também envolve isso, o feminismo liberal é a favor da legalização da prostituição, porque as mulheres são livres sobre os próprios corpos, mas já vem o feminismo radical e fala que não, que não deveria existir prostituição, porque se as mulheres tivessem verdadeiras condições de trabalho, elas não estariam usando o próprio corpo para conseguir dinheiro e de certa forma elas estão mais ainda favorecendo o patriarcado, então é uma questão muito peculiar que eu acho que hoje em dia a gente encontra no nível ainda de liberdade, por exemplo, a gente vê muito cantoras e pessoas que põem o corpo e gostam disso, modelos, enfim, e às vezes não percebem que tudo bem elas se forem, que elas se sentem bem, mas para a coletividade de mulheres existe um subjulgamento, existe uma objetificação do próprio corpo. Eu estou pensando aqui, por vias que eu não tinha pensado antes, interessante trazer isso, porque acho que até o lugar de onde expõe a mulher, a mulher expõe seu corpo é diferente, por exemplo, pode até trazer nomes aqui, por exemplo, uma Anitta, uma cantora que está em um outro lugar, em um outro lugar de privilégio social, cultural, ela expõe o corpo, apesar de receber ainda muitas críticas por ser mulher e tudo que isso traz, ela está num privilégio também da exposição do corpo, porque ela tem outras significações para te ligar a ideia da exposição do corpo. Agora, uma pessoa não famosa, como você colocou, indo para um carnaval e ela expõe o corpo ou a qualquer festa, ou ela ir mais seminua para algum evento que permita isso, ela vai ser olhada de uma outra maneira, porque ela não está num lugar de privilégio de ser cantora, você entende o que eu falo? Não sei se eu me fiz entender. Sim, com certeza. É tipo um recorte, um recorte do corpo. Sim, e tem também outra questão que não necessariamente relacionada ao capítulo do livro, mas eu acho que convém a gente falar que essas cantoras, por exemplo, a Anitta, ela expõe o corpo por relato também estar no privilégio de estar nos padrões aceitos de exposição de corpo, então ela tem um corpo padrão, ela tem o que todo mundo ali quer ver, então por isso ela está nesse lugar e ela também é o próprio produto, então até que ponto isso é liberdade sexual e até que ponto isso já passa para você simplesmente servir o patriarcado de uma forma um pouco mais livre, entende o que eu quis dizer? Então eu acho que a gente tem que muito repensar essa questão da liberdade sexual, porque já foi, como a Abel Rooks fala, foi o que deu origem a toda essa discussão do movimento feminista e acredito que a gente evoluiu sim, muito já se evoluiu, mas que ainda não quebrou esse paradigma de ok, somos livres, fazemos o que queremos com os nossos corpos, mas para quem? Fazemos só porque queremos ou porque o patriarcado aceita isso e isso é bom para o patriarcado, então é por isso que a gente faz. Então eu acho que é uma questão assim, que eu não tenho resposta, você não tem resposta, é uma coisa que a gente vai ver acontecendo e mudando ao longo dos anos. Vamos falar dessa questão do amor, por exemplo, amor livre, sexualidade livre, amor livre, acho que ela usa essa expressão amor livre no capítulo, parece, eu queria que você comentasse talvez, que a mulher é que carrega essa responsabilidade afetiva do amor livre, sabe? Não só afetiva, mas como social também, ou seja, quando se fala de amor livre no gênero feminino, se a gente separar aqui nesse binarismo de homem e mulher, a gente fala da mulher como gênero que vive o amor livre e o homem que vive o amor livre, mesmo que o homem já vive o amor livre há muitos séculos, sobre questões, por exemplo, de traição, sobre questões de ir à casa de prostituição, e isso nunca foi imputado a ele, por exemplo, a peça de ser responsável moralmente por esses atos, mas como que você vê isso, por exemplo, no corpo da mulher e se você quiser trazer até alguma experiência, não precisa ser pessoal, essa é uma experiência que você viu, que você ouviu? Sim, eu concordo, inclusive essa questão das casas de prostituição que você mencionou, a gente vê como que a cultura hoje, atualmente é crime você explorar a prostituição alheia, não é crime você se prostituir, é crime você explorar, e ainda assim a gente sabe exatamente onde são todas as casas de prostituição, por exemplo, em Belo Horizonte, a gente sabe exatamente onde estão e sabe quem frequenta e não acontece nada, e a gente sabe que aquilo ali está ali para homens, então existe toda uma cultura de proteção. Com relação ao amor livre, na verdade é isso, a mulher que hoje ela alega isso, que ela pretende isso, na verdade é um homem que sempre fez isso e nunca foi julgado, porque sempre foi considerado normal, então concordo com o que você falou, porque na verdade essa questão do estigma, de que a mulher ela tem que ir, ela nasceu para casar, ela nasceu para ser filho, para ser família, para ficar em casa, para ser da área mais reprodutiva, não se envolver com a área pública, ficar na área privada, então tudo isso remete à ideia de um amor único, não tem relação com essa ideia de amor livre, na verdade é o que os homens sempre fazem, sempre fizeram, sem respeitar as mulheres, inclusive, que fazem parte desse processo. Quando a gente fala por exemplo também de direitos no campo reprodutivo, como você já tocou no assunto também, por exemplo, questões que envolvem por exemplo o ciclo menstrual, as significações, as piadas que se fazem em relação a isso, por exemplo, até em relação a TPM, por exemplo, uma discussão que eu tenho visto também, isso eu sei pouco, gostaria que você pudesse trazer alguma questão, é sobre ecologicamente ser responsável por essa questão da menstruação, sobre outras maneiras de se lidar com isso também, outros produtos, como é que você tem visto esse campo que até então, simbolicamente, por exemplo, foi visto como um lugar ou da piada, ou do escondido, não se falava, por exemplo, sobre isso de uma forma pública, e você acha que é importante falar sobre isso e trazer que esse corpo feminino, que não é o único corpo que é feminino, porque também tem mulheres que não menstruam, mas esses corpos femininos que menstruam, esse é um assunto a ser trazido à baila, assim, publicamente? Com certeza, olha, eu não sei se eu evoluí e consequentemente que a minha bolha evoluiu e o que eu vejo evoluiu, ou se o mundo, mas eu sinto que desde quando eu era criança, desde quando eu menstruo e até hoje, eu acredito que houve uma revolução de como falar sobre menstruação, porque antes realmente era uma vergonha, você tinha que esconder o seu próprio corpo, então, eu sempre lembro desde criança, na minha sala, as mulheres que as meninas menstruavam, tinham que andar com o absorvente escondido na mochila para ninguém ver se não era muito desfiada, e assim, hoje eu já não sinto isso, como eu falei, não sei se sou eu e as pessoas com o convívio ou se no geral está melhorando, mas a questão também é ecológica, hoje em dia existem diversos outros meios de lidar com a menstruação que não envolvam os plásticos e o som ambiente e isso está sendo muito mais divulgado, as marcas que antes não diziam só absorventes descartáveis estão querendo explicar sobre a menstruação, explicar sobre o ciclo menstrual para poder reduzir o uso de plásticos e a questão também da TPM, é fato, a mulher não pode estar nervosa, ela não pode falar um pouco mais raivosa que ela está na TPM e um homem pode falar e ele só está num dia ruim, então tem todo um estigma por trás dessa questão dos hormônios femininos, não só na TPM, mas todos os hormônios femininos, se a mulher tem uma reação um pouco mais raivosa, um pouco mais masculina, é porque ela está com os hormônios alterados, ela pode estar grávida, ela está menstruada, então tem sim toda uma questão relacionada à menstruação, ao corpo feminino que ele é visto sim em vários momentos como piada, como sacota, e ainda temos muito a evoluir, mas eu acredito que a gente tem mudado aos poucos, e isso só muda, ao meu ver, com a educação sexual, que deve ser tanto nas escolas, que ainda assim, é difícil a gente falar sobre isso hoje em dia, porque as pessoas não entendem o que é educação sexual, como na família, dentro das famílias, é preciso essa educação sexual de ensinar as meninas que elas menstruam e está tudo bem, é o corpo delas, não precisa esconder, não precisa ter vergonha, é assim que acontece, sempre vai ser, então essa educação precisa englobar toda a sociedade para quebrar esse tabu da menstruação e do ciclo menstrual, dos hormônios, enfim, de tudo, da TPM, é isso que eu acho. Muito bem, também acho, e acho assim que, aí envolve uma outra questão que eu queria trazer também, que é essa questão do privilégio, privilégios todos, o de classe, o de raça, porque quando se fala de proteção, quando se fala de educação sexual, quando se fala de discussão em relação a questões sobre o amor livre, esses assuntos circulam de uma maneira muito mais fácil em alguns espaços do que em outros, e em outros lugares eles nem circulam, então a Bel Rucos, ela sempre, como ela está fazendo um feminismo negro também, e de alguma forma ela toda hora bate nessa tecla, ela traz esses recortes, queria que você comentasse um pouco sobre que tipo de barreira ainda esses recortes ou esses privilégios precisam, sabe o que, ser quebrados para que isso chegue a muito mais pessoas, como você falou, na minha bolha, na sua bolha, a gente é privilegiado e a gente ouve, conversa, consegue, por exemplo, a gente já falou no começo da conversa sobre academicismo, a gente teve o privilégio do acesso ao ensino formal e ainda tem tantas coisas fora desse lugar da nossa bolha e pessoas, não só coisas, mas pessoas, pessoas mulheres também que precisam ser alcançadas, eu queria que você comentasse isso, o que você acha? Sim, eu acho que o movimento feminista ele tem diversos problemas, inclusive as pessoas que são anti-feministas pegam esses problemas e só querem criticar isso em vez de focar nas coisas boas. E um dos problemas do feminismo é que ele tem muitos segmentos, então são diversas correntes, diversos posicionamentos e muitas vezes uma não representa a outra, então o feminismo por muito tempo e talvez ainda seja, ele é massificado como um movimento de mulheres brancas privilegiadas e aí a gente começa a segregar, a gente põe o feminismo negro, a gente põe o feminismo socialista, a gente põe o feminismo liberal, então acaba que vai segregando em grupos de mulheres que sejam privilegiadas ou não e isso perde a força do movimento, mas ao mesmo momento é necessário isso, porque por exemplo o feminismo negro ele vai trazer problemas e questões das mulheres negras que as mulheres brancas não percebiam, então assim, eu acho muito importante também, eu espero que um dia a gente possa reunir tudo isso no feminismo só e poder unir por um objetivo comum. a questão de acesso de privilégios de raça e classe é fato, porque às vezes a gente está aqui, eu como privilegiada como uma mulher branca que pude entrar na academia e participar desse espaço estou discutindo questões que às vezes para uma mulher preta periférica que não tem o menor conhecimento isso para ela é inútil, entendeu? Talvez isso, ela estava lutando pelo direito de sobreviver, de trabalhar, de ter um salário digno e a gente aqui falando sobre direitos reprodutivos, talvez isso para ela seja inútil, então a gente precisa como o feminismo em geral, é uma crítica, que eu sempre ouvi das minhas colegas e eu concordo, a gente precisa abrir esse espaço de poder dar um jeito de chegar a lugares onde a nossa voz não chega, então por isso também tem a questão da academia, que acaba que a gente fica nessa discussão acadêmica, a gente esquece que tem mulheres que não sabem que quer ler, então tem assuntos do feminismo que não são relevantes para essas mulheres, que elas ouvirem ah, isso é feminismo, ah, então isso não me representa, eu não estou nem aí para isso, eu não preciso disso, eu estou mal com dinheiro para comer, então tem essa questão também, principalmente do feminismo liberal, que é muito riscado por isso, por serem mulheres mais privilegiadas, elitistas, então elas são às vezes as coisas que para as mulheres menos privilegiadas não fazem o menor sentido, então existem sim empecilhos relacionados à classe, à raça, que a gente só vai conseguir realmente romper eles com diálogo e com acesso simplificando as conversas, então eu acho muito interessante esse livro da Bell Hooks, que ela fala no início, ela sempre quis um livro que simplificasse os diálogos, porque era sempre esse diálogo muito acadêmico, que era difícil de chegar às pessoas, então ela fez um livro simples de compreender que ainda assim é um livro que não chega para muitas mulheres, então a gente tem que simplificar mais ainda, e é por isso que ela fala de a gente falar de família em músicas, em filmes, em panfletos, em cartazes, porque só assim a gente chega em lugares que o livro não chega. Então, se você está gostando desse vídeo até aqui, a gente já falou bastante coisa, eu vou te convidar para curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar, às vezes tem tantas pessoas que a gente está falando de bolha aqui, que ainda não foram atingidas por essa conversa, mande esse vídeo para essas pessoas, para essas mulheres, para que elas possam também participar da conversa, e não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, porque é uma maneira ativa de você participar também do debate. Se pensando, por exemplo, em direitos reprodutivos em relação a, por exemplo, aborto, que é a ponta que a gente já comentou aqui, mas também a questões anteriores, como anticoncepcionais, uma educação sexual boa, de acesso fácil e simples para essas mulheres todas que estão aí fora desses limites, que a política prefere enxergar, você vê, assim, em alguma maneira de urgência que a política precisa agir, sabe, em que pontas ainda uma política pública necessária, sabe, a gente precisa lutar para que ela exista, precisa alcançar ainda algumas coisas. Olha, Bruno, eu acredito que seja o aborto, porque o aborto, como a própria Bel Rube fala, ela é uma questão que envolve todas as mulheres, mas ao meu ver, ela envolve mais ainda essas mulheres periféricas, porque a questão é, o aborto é ilegal, mas as mulheres que estão privilegiadas, que possuem uma condição de vida melhor, elas conseguem pagar por um aborto, elas conseguem viajar para um país que o aborto é permitido aqui do lado, no Uruguai, elas conseguem ter acesso a esse aborto de forma segura, e as mulheres pobres periféricas não conseguem, então elas fazem abortos em açougueiros, entendeu, em mesa de médicos super desqualificados, vão na Venezuela fazer aborto e nem voltam, às vezes morrem, por lá mesmo, então assim, a questão do aborto mostra com muita clareza essa desigualdade, porque o aborto, ele existe, isso é um fato, seja ele legal ou ilegal, o aborto existe, sempre existir e vai continuar existindo, a questão é, ele é seguro para algumas mulheres privilegiadas, e ele acaba na morte de milhares de mulheres que não têm esse mesmo direito, então se você me permite, eu trouxe até uma pesquisa aqui para falar, que vai ficar mais elucidativa, bom, então como eu falei, o aborto existe de qualquer forma, seja ele legal ou ilegal, a questão é sobre ele perseguir e subsidiado pelo Estado, eu vou indicar aqui antes de qualquer coisa a Débora Diniz, que ela é uma das maiores pesquisadoras sobre aborto no Brasil, e essas pesquisas que eu vou falar em relação delas, então tem um relatório aqui do Ministério da Saúde que em 2005 o número de abortos feitos no Brasil foi de mais de um milhão, um milhão de mulheres que abortaram, além disso, aos 40 anos, uma em cada cinco mulheres já abortou, e também dentre as mulheres que já abortaram, metade delas precisou ser internada para finalizar o aborto, então isso mostra que o aborto ele existe, seja ele legal ou ilegal, a questão é que ele causa a vida de milhares de mulheres e aquelas que têm condições para pagar um aborto seguro vão pagar e as que não têm vão morrer mesmo, vão sofrer, isso é obrigação do Estado, isso é uma política pública que o Estado precisa enxergar, e às vezes a gente não enxerga isso pelo fundamentalismo cristão, pela religião, que vê isso como uma questão religiosa, de vida, e não é a vida do feto que está aqui na discussão, faz o que o feto, que é um feto ainda assim, é um ser que sente dor, porque o aborto é até os três meses, é a mulher, que é a mulher que morre, então assim, a gente vê também muita discriminação de gênero no próprio Estado, porque os cristões, as pessoas da igreja que são contra o aborto, eles sequer pensam nessas mulheres, então elas sequer existem, eles não enxergam essas mulheres que morrem todos os dias fazendo abortos clandestinos e enxergam só um pretenso feto que talvez iria nascer e ia ficar aí, jogado na rua e nem ligado também, então para mim, ser a favor do aborto não significa que você abortaria, são coisas completamente diferentes, as pessoas às vezes misturam, ser a favor do aborto é você ser a favor de mulheres escolherem sobre as próprias situações e às vezes não é só, eu falei aqui muito de classe, mas às vezes não é só uma questão financeira, porque para você ter um filho, eu não tenho um filho, mas eu sei que são diversas as obrigações, às vezes existe uma estrutura financeira, uma estrutura psicológica, uma estrutura familiar, é uma responsabilidade imensa, a maior responsabilidade da vida de uma mulher, então não é simplesmente você parir e deixar a criança ir ao mundo, entendeu? Então as mulheres precisam ter esse direito de escolha, porque afinal, o aborto masculino já existe, o aborto masculino é aceitável como uma abandonação parental e isso aí acontece, as crianças são abandonadas e nunca são registradas e as pessoas fecham os olhos para isso, só que o que acontece é que as discriminação de gênero elas ficam enxergadas como um sujeito de direitos e um sujeito que merece decidir sobre o próprio corpo. Interessante você ter falado isso porque eu lembrei da passagem que ela está falando que direito de escolha, deixa eu até anotei aqui, essa questão do direito de escolha, o pró-escolha não significa que você é pró-aborto, né? É mais ou menos isso que você falou, né? Tipo assim, não significa que eu, no seu caso, você falou, eu não abortaria. Exatamente. Eu preciso defender a possibilidade das mulheres escolherem o que querem fazer com seus corpos, né? Sim, você querer editar a regra, falar sobre o que uma pessoa deveria fazer em uma condição que você não está, que você não conhece a menor ideia da vida, isso é muito agressivo, entendeu? E também, eu fiz um tecismo uma vez sobre o aborto, essas que eu estou falando, por exemplo, no Uruguai, que é um país que diz no nosso, que eles legalizaram o aborto em 2012, houve uma redução de número de abortos, então reduzindo 30% os números de abortos realizados. Por quê? Porque a partir do momento que o Estado ele subdividiu o aborto, ele não vai simplesmente arcar com os cursos e permitir que as mulheres abortem, tem toda uma estrutura psicológica, um acompanhamento social, então muitas vezes, como foi o caso do Uruguai, as mulheres desistem de abortar porque elas percebem a responsabilidade que elas têm e talvez elas deslumbram a possibilidade de cuidar daquela criança. E muitas vezes, quando a mulher não tem esse amparo do Estado, ela não pensa duas vezes, ela faz um aborto quando deixa, ela coloca a vida dela em risco, então os efeitos eles estão até mesmo reversos, eles podem diminuir o número de abortos a partir do momento que o Estado dá esse amparo. É massa, né? Não se fala sobre isso, sabe? Muitos Estados também nos Estados Unidos, pelo que eu tenho visto, esse amparo sobre a mulher que quer abortar, não significa que ela vai abortar, então o Estado ele está ali como uma espécie de ajuda, de auxílio, como você falou, então tem psicólogos, tem consultas, e às vezes a mulher não só não aborta, não significa que ela queira também cuidar do filho, então pode ir para a adoção, pode ter um aparato estatal que encaminhe essa criança que vai nascer se a mãe quiser, ou seja, esse tipo de discussão, o fundamentalismo não só religioso, mas moral no Brasil, ele não permite fazer justamente porque põe o problema, pelo que eu vejo, só na questão de abortar, quando a questão é muito mais ampla, e assim, olha que legal que seria, não só para quem quer abortar, por exemplo, se tivessem mães que entram em depressão porque estão grávidas, que têm condições limitadoras pela própria gravidez, se tivesse um órgão, se tivesse um lugar em que ela pudesse recorrer, sabe? Porque às vezes aborto, pelo que eu percebo, é uma ideia que passa na cabeça, às vezes, tá? Eu quero já ser bem claro porque, enfim, não sou um corpo que engravida, mas eu percebo que em vários lugares o desespero acaba empurrando isso, né? E às vezes precisa se detectar que, né? Agora, se chegar a esse caso também, que seja com segurança, né? Como você falou. Exatamente, e as pessoas podem ter muito essa ideia de que as mulheres que defendem o aborto, nossa, o sonho da minha vida é abortar, eu tô louca pra legalizar o aborto e eu abortar. Não é assim, o aborto, pro si só, ele já é um sofrimento imenso, imenso, imenso mesmo. Você tá, literalmente, retirando um ser, um pretenso ser do seu corpo, você passa por uma mudança, você passa por alteração psicológica, então o aborto, por si só, ele já é muito doloroso para as mulheres. Você ter que fazer isso e ainda ter que fazer de forma ilegal é mais doloroso ainda. Então as pessoas não entendem isso, ninguém quer que o aborto legalize pra tá aí abortando, aí a torta é direita. Óbvio que não, é sobre ter a escolha de poder fazer de uma forma legal e não colocar essa vida em risco, porque igual você falou, existem outras possibilidades, colocar na adoção. Ao meu ver, é muito mais grave você criar um filho na barriga e depois você parir e adotar e colocar na adoção. Ou seja, por qualquer motivo, se tivesse o aborto, eu vejo como muito mais positivo você abortar, porque querendo ou não, o aborto, como eu disse, até a 12ª semana de gestação, aquilo ali não é um ser que sente dor. Então é um aglomerado de células, um feto aglomerado de células que não sente dor, não tem sensações, então você não está causando dor a um ser humano, que não é o que acontece com a adoção, que aí já é outra questão, essas pessoas não são para a vida, elas são para o nascimento, porque a criança nasce e aí não interessa mais o que acontece, porque também ir para um lado de adoção não é um ambiente muito agradável para as crianças, então isso realmente causa uma dor e é um assunto que precisa ser discutido, porque infelizmente a gente ainda vive em um estado que é muito fundamentalista nessa questão, são muitos os países que permitem um aborto, todos os países mais envolvidos do mundo permitem um aborto legal e com o pensamento que a gente se encontra hoje no Brasil, que inclusive tentaram retroagir nas leis, tentaram diminuir o acesso ao aborto que hoje no Brasil a gente pode abortar legal em três questões, três situações, que é quando tem risco de morte, risco de vida da mulher, risco de morte, quando é vítima de estupro e o aborto de feto nem céfalo. E recentemente, teve aquele caso da criança de 10 anos que sofreu abuso e a gente viu o alerte que foi as pessoas querendo voltar para proibir o aborto de pessoas que sofreu da mulher. Então a gente vê que a gente precisa realmente continuar conversando sobre isso, porque é um assunto que se a gente não debater, se a gente não tentar pregredir, a gente vai fazer o contrário, a gente vai regredir, se a gente não perder o que a gente já tem. Também é interessante você falar isso mesmo, porque são outros tipos de violência também que o corpo sofre, e também a criança trazer essa questão de que uma criança que não foi abortada ela pode sofrer justamente por estar em outras situações vulneráveis, também não se pensa sobre isso. E eu acho que a Bel fala um pouco sobre consequências, sabe? Falar de direitos reprodutivos não é só o que vem antes do aborto, dos métodos contraceptivos, mas também o quanto que o corpo da mulher sofre com esses métodos, e o quanto que se o homem também se envolvesse, se se envolvesse com isso, pode falar para a gente um pouco sobre isso? Bom, eu vi uma pesquisa há um tempo atrás que começaram a investigar formas de fazer um anticoncepcional masculino, e os estudos foram interrompidos porque verificou muitos riscos à vida do homem, e o que a gente não para para pensar é que os anticoncepcionais, os métodos contraceptivos femininos, eles estão de alto risco também, se a gente ler a bula de um anticoncepcional, a gente fica assustada do tanto de contraindicação, do tanto de coisa que pode provocar mulheres que já sofreram trombose, outras doenças, então assim, a gente não percebe como que para a mulher ela ter esse controle sobre a própria sexualidade, ela também está correndo um risco, que esse risco os homens não passam por ele, porque eu particularmente, todas as mulheres que eu já conversei, se fosse para ter uma pílula masculina, quem confiaria no homem para tomar, porque o homem confia na mulher, que ela toma a pílula, enfim, toma o método contraceptivo, agora eu confiaria no homem? Não confiaria, assim, então acaba que tem até esse lugar moral, assim, de ter a responsabilidade da mulher cuidar do corpo, cuidar do filho, então ela que busca os próprios métodos e ela que se arrisque e tome o que for preciso, mesmo que coloque em risco o próprio corpo e o homem não passa por essa responsabilidade. Também a questão de fazer procedimentos, né, como a vasectomia e a laqueadura, a gente tem algumas restrições no redamento jurídico, né, que acho que precisa ter 25 anos e ter dois filhos e ainda assim a gente vê questões de médicos que se recusam a fazer, por exemplo, quando é uma mãe solteira, né, se ela já tiver mais de 25 anos, se ela não tiver filhos, a gente vê que médicos se recusam a fazer, então também volta pra esse lugar como se fosse, ah não, o objetivo da mulher na vida é ter filhos, se ela quer esterilizar, tem alguma coisa errada, porque ela veio ao mundo pra ter filhos. Então a questão também relacionada toda ao poder patriarcal, né, relacionada aos corpos das mulheres. No campo do direito, assim, como é uma das discussões, sabe, eu sei que é o campo que você atua, você pesquisa e tal, como é que estão as discussões em relação, não só a isso, sabe, mas o que que isso também significa, como que a mulher pode se interar disso, não sei, o que que você pode trazer pra gente aqui pra ajudar a gente a entender melhor? Tá, eu até já mencionei que a gente quase retroagiu nos nossos direitos esse ano, teve o caso da menina de 10 anos, né, que sofreu um estupro e teve o aborto autorizado e primeiro foi negado pelo juiz e foi assim, um absurdo porque é um direito, tá, no código penal, é um direito da mulher abortar quando ela sofreu um estupro e em primeira instância foi negado pelo juiz, a criança teve que recorrer pra poder fazer o estupro e ok, mas teve toda aquela situação de pessoas indo ao hospital, sabe, uma coisa assim, de outro mundo pra tentar impedir o estupro e logo depois disso veio uma portaria do Ministério da Saúde tentando restringir o aborto, então o que que eles fizeram? Quando a mulher for no hospital para abortar vítima de estupro, eles teriam que mostrar, fazer uma ultrassom do bebê e mostrar o bebê pra mulher que ela teria que dar diversos consentimentos de que está realizando o aborto, então assim, passar por uma pressão psicológica que sequer existia antes. E a vexação também, né? Sim, não faz o menor sentido, felizmente essa disposição depois foi revogada pelo próprio Ministério da Saúde depois de muita pressão, muita pressão política, jurídica, porque assim, não cabe, mas ainda assim mantiveram questões relacionadas ao aborto legal no caso de estupro que antes não existiam. que é uma obrigação maior ainda dos médicos de colher provas desse estupro, desse possível estupro que eles falam, né? Então antes não existia isso, antes a mulher chegava no hospital e falava que tinha sofrido um estupro, era o direito dela abortar. Hoje em dia, pra mulher fazer isso, os médicos eles têm que colher a prova de que ali houve um estupro, então agora o médico virou policial, né? Não tô sabendo o que o Ministério da Saúde quis fazer. Então é o que eu falo, a gente tem que lutar, porque senão a gente vai retroagir mesmo. O nosso estado é um estado muito assim ainda ligado à religião, então eles tentam de toda forma retirar isso. É outra questão jurídica também, assim, recente, foi que em 2012 o Supremo Tribunal Federal, o STF reconheceu ser possível aborto de feto anemcéfalo. E a gente ainda tem outras questões relacionadas a isso que por um lado é positiva, é um avanço no aborto seguro, no aborto legal, mas existem muitas questões relacionadas até que ponto isso não seria uma eugenia, porque a gente começa a permitir o aborto para grupos de possíveis indivíduos que teriam anomalias, eficiências, que não serviriam à sociedade, e aí o aborto não seria universal, ele estaria sendo para esses grupos debilitados, então eu acho perigoso, e eu tenho medo de que esteja esse o caminho, e eu espero que não seja, porque não acredito que assim que o aborto deve ser seguro, legal, gratuito, universal para todas as mulheres que se sentirem confortáveis, que se verem na necessidade de abortar, independente do que seja o feto, do que que tem o feto, independente de qualquer doença, de qualquer anomalia, mas acho bacana falar essa situação da etérea. É tipo um capacitismo, você que ao nascer não servirá ao Estado, à sociedade, para nada, você pode não existir, agora você que pode servir, enfim, inclusive o que é vida, você é uma vida, você não é vida só porque não tem cérebro. Então vamos caminhando aqui para o final da nossa conversa, você acha que tem alguma coisa que a gente deveria ter falado mais sobre o livro, sobre o capítulo, ou algum assunto que você trouxe e que a gente não chegou a abordar? Vamos trazer isso. Olha, eu acho que a gente falou de tudo, para quem esteja assistindo, indico a leitura do livro, que é sensacional, e se você me permite também, já indiquei, a Débora Diniz, que é a maior pesquisadora de aborto no Brasil, tem também um documentário no Netflix, que é o Roe vs Wade, que foi sobre o caso de aborto nos Estados Unidos, que é legal para entender, e assim, sempre que possível, estar vendo vídeos e conteúdos sobre o assunto, que é um assunto para ser debatido. Então, muito bem, assim, a gente está te ouvindo, a galera está acompanhando essas pesquisas, você falou aqui, quem quiser te acompanhar mais de perto, e não só isso, né, por você estar na área aí do Direito, quiser algum trabalho, alguma coisa, te acompanhar mais de perto, quais são os meios que a gente pode te achar? Bom, pode me seguir no meu Instagram, minha rede social, é arroba direitos com Letícia, pode mandar mensagem lá, que a gente conversa, e também tem o meu LinkedIn, que é Letícia Rodrigues, que é mais profissional, podem me conectar lá também. Que ótimo, eu mais uma vez agradeço, eu acho que, assim, eu saio também já engrandecido da conversa, espero que quem esteja aqui também esteja já gostando da discussão, mas também não pare aqui, como ela falou, eu leio o livro, mas todo capítulo eu vou falar sobre o livro, mas mais importante, eu queria que se você estivesse assistindo isso, você deixasse aqui algum comentário, sabe, porque tem coisas que a gente não falou aqui, mas às vezes não, você está assistindo, veio na cabeça de vocês aí, de casa e tal, então é bom, e eu, se vier uma questão muito específica, eu passo para Letícia, e a gente traz aqui as respostas nos comentários. Então, agradeço de novo, obrigado você que acompanhou esse papo até aqui, a gente volta com essa playlist em breve, estou tentando retomar ela aos poucos, justamente por causa do coronavírus, mas a gente volta com ela em breve e com o capítulo 6, então fica aí e a gente se fala já já. Obrigado mais uma vez, Letícia, se quiser dar sua última palavra aí. Obrigada, Bruno, quero agradecer de novo pela confiança por ter me convidado aqui, fiquei super feliz, achei ótima a nossa conversa, foi muito bom te conhecer, então espero que a gente possa também trabalhar mais no futuro e sucesso aí na sua playlist, no seu canal. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado.